Gata desaparecida, é a Valentina, coloca na tela aí, a dona dela é a Suzane Faria, protetora de animais e está procurando a gatinha de estimação, não é isso Letícia Diniz? Exatamente Henrique, ela fugiu ali perto do colégio militar do corpo de bombeiros no setor policial sul, ela estava usando uma coleirinha de oncinha marrom, meio avermelhada que dá duas voltas, então se alguém viu essa gatinha aí, a Valentina, pode ligar para o número 9177-616...